Esta última apresentação será só algumas coisas que podem vir a ser úteis. Provavelmente não vão ser úteis já a este nível de complexidade que estamos a ver aqui, mas depois de começarem a fazer código mais complexo, vai ser útil, por exemplo, podem querer criar scripts de Python que recebam argumentos da Shell, assim para poderem encadear facilmente vários, ou criar os vossos próprios objetos para organizar melhor o código. E há alguns truques aqui de funções dentro de funções, criação de lista, operadores e assim. Há outra coisa também que eu queria falar só brevemente, que é esta biblioteca Basemap, que eu não falo durante a semana porque, em princípio, na maior parte dos casos não vão usar, mas se, por acaso, quiserem representar alguma coisa geográfica no mapa, esta biblioteca dá bastante jeito. Vamos começar por esta, vendo aqui um exemplo de representação de sismos. Nós temos aqui este ficheiro com os sismos principais do último século, e se nós quisermos representar num mapa, uma coisa assim deste gen, nós precisamos ter, para fazer o plot, temos de ter as linhas de costa, temos de poder representar o mapa e fazer a transformação das coordenadas de latitude e longitude nesta projeção. E isso é o que podemos fazer com esta biblioteca do Basemap. Nós podemos ler, primeiro só, para ler este ficheiro, nós temos aqui o ano, temos alguma informação de magnitude, etc., mas depois temos aqui as coordenadas e a profundidade, portanto, vamos tirar só a magnitude, a latitude e a longitude, que estão nestas zonas de cada linha do ficheiro, e então vamos criar aqui uma tabela, uma matriz do NumPy, com a latitude, longitude e magnitude de cada um dos sismos. Agora, para projetar isto no mapa, nós precisamos não só das projeções, estas projeções que vocês têm aqui para fazer, esta representação geográfica, já existem no Pipelot, mas precisamos também de poder desenhar os países, toda aquela informação das linhas de costa. E esta biblioteca Basemap, se vocês quiserem, podem instalar na instalação do Kondo, ou sim, ou instalar com o Pip, se tiverem outra instalação do Python, mas o que faz é dar-nos esta classe, podemos criar objetos desta classe Basemap, que já encapsulam não só as transformações que nós queremos, mas usam também, têm uma base de dados com as linhas todas de costa, que nós podemos usar para desenhar os países. Portanto, depois o que precisamos é criar uma figura, exatamente como costumamos fazer, com o plot. Vamos criar um objeto deste Basemap, onde definimos qual é a projeção. Neste caso, esta projeção aqui é malvaida, tem esta representação aqui, centrada neste meridiano. Não sei se é... é exato, é o de Greenwich, sim. E serve para representar, basicamente, o mundo todo assim. Portanto, fazendo esta projeção, isto depois vai fazer a transformação das coordenadas, latitude e longitude, nestas coordenadas do gráfico. Portanto, nós não precisamos nos preocupar com isso, damos só as posições em latitude e longitude. E aqui, podemos também desenhar as linhas de costa, desenhar os países. Nós temos aqui, não só as linhas de costa, mas também os países desenhados. Escolher as cores para os continentes e para os oceanos. Desenhar os meridianos, os paralelos. Portanto, com isto, podemos criar o aspecto do mapa como nós quisermos. E depois, vamos fazer o plot, o scatter plot dos sismos, em que usamos, numa coordenada, a latitude, a longitude. Indicamos que estamos a dar as coordenadas em latitude e longitude. Portanto, o objeto do base map vai fazer a transformação naquela projeção. E depois, podemos também especificar o tamanho. Neste caso, eu fiz aqui 4 elevado à magnitude, menos o mínimo da magnitude mais 1, enfim, só para ajustar o tamanho das bolas. Mas, como a magnitude é uma escala logarítmica, fazemos ali uma exponencial para dar uma ideia da magnitude relativa. Este Z-order é a profundidade a qual é desenhado. Convém ser mais alto do que as partes da linha de costas e dos países, e assim, para os pontos ficarem cá à frente. Mas isto vocês podem controlar se quiserem desenhar várias coisas, umas por cima das outras. E, assim, depois podemos gravar a imagem. Portanto, a parte do plot é parecida com o que nós estávamos a fazer. do plot, só que estamos a usar o objeto do base map, que internamente faz as transformações que é preciso para fazer aquela projeção. Portanto, isto terá a representação, o tamanho de cada círculo que representa a magnitude dos cismos, e assim vemos a distribuição. Podemos também, em vez de estar a representar no mundo todo, neste caso, usando outra projeção, podemos ir buscar aqui ao IPMA os eventos sísmicos mais recentes junto a Portugal. Isto é uma tabela, isto é atualizado regularmente, mas nós podemos ir buscar a página e fazer o par da tabela. Portanto, aqui nestas linhas, isto é uma tabela no HTML, e cada célula tem este tag TD que nós já tínhamos visto anteriormente. Portanto, podemos ir aqui buscar estes valores de latitude, longitude, se quisermos a magnitude, e vamos extrair estes valores da tabela. A vantagem de fazer isto assim, ir buscando ao site, é que cada vez que nós corremos podemos ter o mapa atualizado. Portanto, vamos usar aqui, como de costume, o RLOpen, vamos buscar ali o BeautifulSoup para fazer o parting, e o que vamos fazer é, vamos buscar esta tabela, esta tabela que tem TableLiftMade, é a tabela que tem a informação que nós queremos, que tem aquela classe, e depois para cada linha da tabela, portanto, vamos buscar todas as linhas, são estes TableRow, para cada uma vamos buscar as células, que são estes TD, e vamos pôr a latitude, a longitude e a magnitude na nossa tabela. Portanto, vamos extrair isto da página em HTML. E agora, podemos criar, vamos criar também um destes objetos de base map, mas desta vez usamos esta projeção, este Lambert Conformal Chronic Projection, que é usada para este tipo de mapas mais localizados, e aqui nós indicamos qual é a largura e a altura em metros, portanto, o tamanho da zona que vamos representar, no subscrito da Terra, qual é o centro em latitude e longitude, esta resolução é a resolução à qual vai ser desenhada as linhas de costa. Se vocês estiverem a desenhar um mapa em que estão a mostrar o mundo todo, não é preciso uma resolução muito alta para as linhas de costa, porque os países vão estar todos pequenos. Se fizermos um zoom maior, convém usar uma resolução mais alta, e depois, aqui é a mesma coisa, desenhar as linhas de costa, os países, os meridianos, etc., e depois podemos fazer o plot através dos fismos. Portanto, neste caso, simplesmente mudando a projeção, é a mesma ideia, e temos isto ligado ao site do ITMA, portanto, cada vez que corremos o código, ele mostra-nos os mais recertos. Podem também querer representar dados locais, neste caso, isto era um trabalho de... era um estudo sobre a erosão aqui na Baía do Seixal, que tinha estacas enterradas na areia, para depois medir ao longo dos meses, se as estacas iam ficando mais enterradas ou menos enterradas, portanto, ver se havia sedimentação ou erosão. E a posição das estacas foi guardada com GPS, as coordenadas, latitude e longitude. Portanto, depois era para representar a posição das estacas no mapa, usando esta fotografia de satélite, e aí a questão é simplesmente calcular, usando um ponto de referência na fotografia, para se poder centrar e sabendo o tamanho da fotografia de satélite, poder escolher a região, o retângulo da projeção, portanto, esta largura e altura em metros corresponde ao tamanho daquela imagem, o centro da imagem também é preciso ver, quando estamos a tirar esta imagem do satélite, a ver onde é que corresponde, a que é que corresponde o centro, mas uma vez feito isto, depois podemos fazer o... usar este IM Show, o Image Show do plot, permite-nos representar uma imagem no gráfico, e depois fazer o plot por cima da imagem. Portanto, podemos, tendo isto alinhado, fica aqui o plot das posições das estacas, alinhado com a imagem do satélite. Portanto, isto é uma coisa que não é... não vão ter muitos trabalhos que precisem de usar isto, mas pode dar jeito, porque em muitos casos, quando lidamos com dados, pode haver alguma coisa que seja geográfica, e mostrar os países onde vem a informação, os sítios onde estão certas instalações, ou qualquer coisa deste género, e isto não dá muito trabalho a fazer, basta instalar aí o Base Map, e depois fazer o plot por cima do mapa. Portanto, é muito fácil fazer uma representação destas, se tiverem para uma apresentação, para um relatório, ou alguma coisa assim. Ok, então, vamos voltar agora a elementos básicos do Python, mas olhar aqui para algumas coisas que nós não vimos até agora, porque não eram estritamente necessárias, na maior parte dos casos, mas eventualmente pode ser útil pelo menos saberem que podem fazer isto. E uma delas é que o vosso script, que o vosso programa, consiga receber valores de fora quando é executado. Portanto, nós até agora sempre escrevemos o programa, temos lá funções, temos partes que fazem parte do script, carregamos no F5 e corremos, mas não estamos a dar argumentos ao programa. Nós podemos criar um programa que pode ser executado na linha de comando, e receber alguns argumentos. Por exemplo, é para aplicar aquele programa àquele ficheiro, para produzir aquele ficheiro, etc. A razão para fazer isto é que nós podemos querer encaixar um script que nós fazemos em algum workflow mais complexo, em que chamamos vários programas encadeados, cada um faz uma coisa a um ficheiro, depois o outro se transforma esse ficheiro em outro, e assim por diante. Então vamos ver um exemplo, voltando aqui ao nosso módulo que nós tínhamos usado para desenhar a taxa de infecção por Tuberto Lod, que era este que nós tínhamos, este... como é que se chamava aqui? Este TBplot, que nós tínhamos criado o módulo, que tinha estas funções para carregar os dados de um ficheiro, e para fazer o gráfico de um país, qual era a taxa de infecção deste país. Portanto, este foi o módulo que nós tínhamos feito aí há umas aulas, vamos supor que está aqui gravado alguns. Agora, o que nós queremos fazer é um programa que possamos correr da linha de comando e dizer-lhe qual é o ficheiro de dados e qual é o país que quer gravar e qual é o ficheiro que o plot quer gerar. Porque aí, se vocês criarem um ficheiro de dados ou uma coisa qualquer, um outro programa que possas chamar este, o vosso programa pode ser usado agora para qualquer ficheiro, sem ser preciso estar a alterar o código. Simplesmente recebe estes elementos. Então, o que vamos fazer é este countryplot, este novo script, vai usar o programa anterior para fazer os gráficos, mas além disso vai receber o código de três letras do país, o ficheiro CSV com os dados todos que queremos ler, e o nome do ficheiro com a imagem do plot que teremos gravado. E para isto, o nosso script vai ser simplesmente isto. Toda a parte para carregar os dados, fazer os gráficos e assim, nós já tínhamos pronto naquele módulo do cbplot, daquele que já vimos há umas aulas. Portanto, vamos simplesmente importar deste módulo as funções que precisamos. A função para ler os ficheiros e a função para fazer o gráfico. Vamos importar também este módulo, o argpart, que nos dá um objeto que permite fazer o parting dos argumentos que forem dados ao nosso script. E a maneira como isto funciona é que nós criamos um objeto deste, o argumentpart, e indicamos quais são os argumentos que vamos receber. Neste caso, estes argumentos são por posição. Primeiro é o país, depois é o ficheiro de input e depois o ficheiro de output. Estes nomes que nós indicamos aqui são apenas os nomes que nós vamos usar para ir buscar o valor. As pessoas que forem usar o programa simplesmente põem os três argumentos por esta ordem que nós especificamos. Podemos também pôr aqui um help que é se alguém correr o nosso programa e não der os argumentos certos, vai aparecer aquele help a indicar o que é que temos de escrever para usar o programa. Vamos fazer este part-arg, para ele fazer o parting dos argumentos que recebeu quando foi executado, e depois vamos carregar os dados do ficheiro que está no atributo input dos nossos argumentos. Porque nós, quando fizemos aqui, quando especificámos quais são os argumentos que estamos à espera de perceber, um deles chama-se input, este é o segundo, que é o que tem o nome do ficheiro. E depois vamos fazer o plot destes dados com o país que vem ali especificado e gravando para o ficheiro que está ali especificado. Agora, para que é que isto serve? Como é que nós usamos isto? Se nós estivermos na linha de comandos, portanto, no Windows terá o CMD, vocês podem chamar aquelas janelas da linha de comandos, ou a shell, nós podemos correr o nosso script chamando o executador, Python, e dando o nome do nosso script. Portanto, se nós fizermos isto, o Python vai executar o nosso script. Se nós chamarmos o nosso script sem nada, vamos ver o help que é basicamente é isto que nós pomos aqui, que é uma indicação de quais são os argumentos que estamos à espera. Se nós chamarmos o nosso script com os argumentos que queremos, portanto, neste caso, para Portugal o código é PRT, depois o ficheiro que nós queremos usar com os dados e o nome do ficheiro de output, aí o nosso script vai correr e vai gerar este ficheiro de output. isto quer dizer que vocês podem, se o vosso script depois tiver de fazer parte de um lote de qualquer processamento mais complexo, vocês podem encaixar várias partes com um shell script ou uma coisa assim. Isto também se faz o seu nome mesmo, porque se faz o seu teste de conflito e o seu nome de um teste de conflito e o seu nome para você sim. Há duas coisas diferentes aí. Tu podes criar um shell script que é mesmo um executável que é executável pelo executador do shell. Por exemplo, é o ficheiro BAT no DOJ ou no Windows, aqueles pontos BAT, que tem uma lista de comandos e aí podes ter um ficheiro desses que executa vários comandos. Ou então, pode ter mesmo um ficheiro de configuração, é um ficheiro de texto, que pode servir de input para o teu script. Isso seria... Vamos supor que tu tens um... Isso é mais uma questão de organização de dados. Vamos supor que tens um script destes, mas ele precisa de 20 argumentos diferentes, porque tem de saber uma data de coisas. Aí não é muito conveniente que a pessoa tenha de escrever os argumentos todos aqui. Aí é mais prático que o único argumento que recebe é o nome do ficheiro de configuração e vai buscar isso tudo ao ficheiro de configuração. se quiseres que o ficheiro de configuração possa ser mudado, quando é editado, pode ser aqui. Mas depois o ficheiro de configuração tem o formato que quiseres, porque aí é só uma maneira prática de guardar muita informação para correr o programa sem ter de ser preciso pôr toda aqui. Mas isto pode ser prática se quiseres correr o mesmo programa com vários ficheiros de configuração diferentes. aí é mais fácil. Portanto, a ideia será se isto é opcional ifname igual a main isto é só para que este bloco seja institutado apenas quando este é o programa principal mas quando este módulo é importado por outro programa este bloco é ignorado. Neste caso não valia muito a pena porque este script todo só serve mesmo para isto. Portanto, é indiferente se temos isto ou não. mas o que tem aqui a parte principal aqui é usarem este argumento para ir buscar os argumentos que são fornecidos ao script e é isto que permite quando o script é executado acrescentar aqui mais informação que ele precisa para correr. Portanto, no fundo o vosso script vai funcionar de uma maneira análoga às funções que nós temos estado a ver. Recebe argumentos faz qualquer coisa e produz um resultado. Outra coisa que pode dar jeito às vezes é nós podemos ter de criar uma sequência de valores que pode ser muito grande se não queremos criar toda em memória e pode ter de ser calculada passo a passo. Aí podemos criar uma função que em vez de calcular um valor e terminar e desenvolver esse valor que é o que nós temos visto com o return portanto o return salta da função e a função termina podemos criar uma função geradora que devolve um valor mas que depois pode voltar outra vez a continuar o cálculo de onde estava. Por exemplo, aqui vamos supor que nós queremos uma sequência exponencial de valores em que vamos dando um valor e depois o valor elevado a esta base vamos multiplicando sempre por esta base portanto for 2 é 2, 4, 8, 6, etc. E usamos sempre o valor anterior para dar o próximo. Nós podemos usar estas funções geradoras em ciclos em que a cada iteração vai ser chamada a função e a função vai devolver um valor mas provisoriamente com este use. Portanto a ideia aqui é que sempre que encontra o use este valor vai ser devolvido aqui mas na próxima iteração vai continuar onde estava. A função não desaparece não é apagada de memória e em vez de simplesmente sair da função como nós temos pelo return fica só à espera que volte o controle para a função e ela faz a próxima iteração. Portanto aqui se nós dermos um valor no count se não dermos assume que é 10 vai fazer se aquilo for 10 vai fazer 10 vezes esta operação aqui com o use. Portanto o P começa a ser igual à base o primeiro o use devolve a base para onde foi chamado mas depois quando voltar para ali continua vai multiplicar outra vez pela base e devolver o próximo e assim por diante. Portanto se nós fizermos isto num ciclo por exemplo aqui um valor neste gerador exponencial 2 nós vamos ter esta sequência 2 elevado 2 2 elevado a 2 2 elevado a 3 4 etc para multiplicar até termos os 10 números ali se nós dermos outro argumento podemos mudar o número de vezes que é feito isto a vantagem disto é que nós não precisamos de ter estes valores todos em memória ao mesmo tempo nós só estamos a produzir um cada vez portanto guardamos na função o suficiente para calcular o próximo mas não precisamos de calcular todos portanto em geral se vocês fizerem uma lista com os valores ou usar o numpyc ou o linuxpace ou uma coisa assim para ter os valores que todos querem isso muitas vezes resolve mas às vezes podem precisar de um número grande demais de valores e ser mais prático ir gerando em vez de estar a encher a memória criando uma lista primeira uma expressão geradora pode ser criada podemos usar uma expressão destas generators para criar o equivalente a isto a uma função geradora mas simplesmente numa só linha para isso o que nós precisamos fazer é entre parênteses ter uma expressão for qualquer coisa como se fosse um ciclo o que isto vai fazer é com estes parênteses curtos nós tivermos isto vai criar um gerador que a cada interação nós interarmos um ciclo vai nos dar um dos valores em sequência portanto isto pode ser se nós tivermos uma expressão mais complexa não dá para fazer tudo assim numa linha mas se for uma coisa relativamente simples podemos fazer a forma mais genérica é a expressão o ciclo e uma condição esta condição vai filtrar quais são os valores que são devolvidos portanto só são devolvidos aqueles que cumprirem quando a condição é verdadeira por exemplo aqui o que estamos a fazer é obter por ordem os valores as potências de 2 que tem o algarismo 1 na sua representação em string portanto vamos ter aqui por exemplo não temos o 2 nem o 4 nem o 8 porque este senão tem o algarismo 1 mas temos o 16 depois não temos o 32 nem o 64 mas temos o 128 por causa desta condição aqui portanto só se houver lá 1 é que devolve o valor podemos fazer a mesma coisa com listas também a diferença do gerador e da lista é que a lista existe ao mesmo tempo em memória são criados todos os elementos e guardados em memória portanto se vocês precisarem de ir buscar um depois voltar atrás e assim convém ter lá todos porque senão não existe ao mesmo tempo em memória o gerador vai dando um de cada vez e não guarda todos em memória portanto pode ser útil se queremos seguir todos por ordem mas são muitos e não queremos encher a memória com os valores todos para criar uma lista desta maneira com list comprehension é parecido com aquela expressão para o gerador só que como é uma lista tem ali os parênteses retos e vocês escrevem à mesma uma expressão um ciclo e opcionalmente uma condição e então vai ser gerada uma lista com todos os valores daquela expressão para todas as iterações do ciclo em que a condição é verdadeira neste caso terá uma lista com as potências de dois que têm um algarismo um lá dentro podem também depois usar a lista num ciclo etc mas neste caso a lista está a fazer memória nada disto vocês precisam mesmo para fazer o programa porque podem criar as funções fazer o ciclo fazer a lista vazia e depois fazer o apende e assim mas muitas vezes nós queremos fazer rapidamente uma lista e se conseguimos escrever assim com a expressão o ciclo e uma condição é muito mais prático obter a lista desta maneira do que estar a começar com uma lista vazia fazer o ciclo e fazer os apendes todos por assim conseguimos ter isto só numa linha e às vezes até se percebe melhor o que é que queremos fazer ali sim penso que é também não tenho a certeza mas normalmente essas coisas dependem um pouco da implementação exata do Python mas eu julgo que neste caso sim mas normalmente o que é mais importante no Python nem sequer é tanto a parte da performance mas mais se é mais legível ou não e esta quando estamos habituados a isto é mais fácil perceber que nós queremos esta expressão para todos estes se isto for verdade do que se nós fizermos isto em seis ou sete linhas em que começamos com uma lista vazia temos o ciclo temos a condição o apende e aí é mais difícil perceber o que é que está a passar lá portanto estas coisas são úteis também para a elegibilidade do código que é uma coisa bastante importante porque uma uma das razões para usar Python é que o código seja a documentação do procedimento portanto quanto mais fácil é ler o código mais útil para nós também outra coisa que pode dar jeito é este este closure das funções não sei se se lembram quando começámos a ver os espaços dos nomes os names feitos saltámos ali um do meio que era o do closure da função portanto havia o global havia o local e deixámos o outro agora para a última aula que é isto que acontece com vamos ver aqui quando nós criamos uma função dentro de outra função nós criamos uma função dentro de outra função os valores das variáveis da função de fora portanto no contexto da qual esta do meio foi criada continuam a ser acessíveis à função que está cá dentro portanto ela consegue olhar para fora uma função não consegue olhar para dentro da outra mas a que está dentro consegue ver os valores da outra agora como é que isto funciona em Python tudo são objetos as funções em si também são objetos que podem ser importados portanto quando nós criamos uma função assim por exemplo esta para o cálculo da sequência de Fibonacci nós temos este objeto chamado Fibonacci o nome da função que tem atributos por exemplo este atributo com os dois underscores doc é este string de documentação podemos saber quais são as variáveis que tem dentro desta função também está ali uma lista dos nomes etc portanto existe mesmo este objeto e nós até podemos criar outra variável que refere o mesmo objeto notem aqui que nós não estamos a pôr parênteses na função portanto o Python não vai executar a função estamos apenas a dizer que a variável F está a apontar para o mesmo objeto que a variável Fibonacci portanto estes dois são nomes para aquela função e agora nós podemos chamar F por exemplo F30 dá-nos os números Fibonacci até ao 30 ou seja a função é um objeto também nós podemos pôr várias variáveis a apontar para a função e então podemos fazer uma função devolver outra função por exemplo aqui nós criamos esta função polifunk que devolve esta função poli cria este objeto e devolve este para que é que isto serve? vamos supor porque nós temos uma função que desenha o gráfico de um polinómio em que recebemos uma função o nome da função desculpem desenha o gráfico de uma função uma função qualquer que recebe um x e devolve o y se nós queremos fazer o gráfico desta função então recebendo aqui um valor de x usamos o x para o gráfico e usamos o func de x ou seja o resultado de aplicar esta função a x para o y para desenhar o gráfico da função portanto esta função aqui plot function consegue desenhar o gráfico de qualquer função desde que esta função só receba o x e depois devolve o y porque é o que nós temos aqui recebe o x devolve o y mas vamos supor agora que nós temos uma outra função que será nós queremos usar esta como uma função de polinómios que nos devolve o y dado um polinómio os coeficientes do polinómio e um x e agora temos um problema que isto não encaixa bem porque se nós dermos esta função para aqui esta vai só dar o x a outra precisa dos coeficientes do polinómio e não vai funcionar então o que é que podemos fazer podemos criar uma função que produz funções polinomiais e que produz uma função dando os coeficientes do polinómio portanto a esta função polifânc nós damos os coeficientes do polinómio e ela devolve-nos uma função que desenha esse polinómio com base no x que é esta que vamos criar aqui dentro portanto esta de dentro o que é que faz? é uma função que recebe o x e vai devolver o valor do polinómio vamos usar aqui o polival do numpy aqui nós podemos importar esta função polival que avalia o polinómio mas esta precisa do x e dos coeficientes o que vamos fazer é esta função poli de x vai devolver o valor do polinómio nestes pontos de x e do polinómio que tem estes coeficientes coerces como é que ela sabe quais são os coeficientes? porque foi o argumento desta função de fora ao qual esta tem acesso mas esta função de dentro pode ser chamada dando só o x os coeficientes já ficaram lá guardados no feixe da função o tal closure da função portanto se uma função consegue ver a variável para fora nós podemos criar uma função que recebe os coeficientes do polinómio cria uma função especificamente para desenhar esse polinómio e esta função só precisa mesmo do x portanto agora nós podemos criar esta função f por exemplo que é para este polinómio com estes coeficientes 1, 2, 3 esta função g é para este polinómio 1, 2, 3 e depois podemos chamar a nossa função anterior com o f e com o g porque o f e o g só recebem o x mas cada um tem acesso aos seus polinómios porque tem aqueles coeficientes de quando foi criada esta função para que é que isto serve? é assim um pouco confuso na maior parte dos casos não tem muita utilidade por isso nós não falámos nisto antes mas pode acontecer que vocês tenham várias partes do programa ou tenham um outro programa que vocês estão a usar em que uma coisa quase que encaixa mas que não encaixa porque era preciso agora ter argumentos adicionais ou algo assim e desta forma vocês podem facilmente criar a interface entre estes dois programas criando as funções com os argumentos certos e incluindo lá outras variáveis que vocês pedirem portanto neste caso nós tivéssemos uma função para desenhar o gráfico de qualquer função de x se quiséssemos usar isto para desenhar polinómios usávamos esta para gerar as funções específicas dos polinómios e já conseguíamos encaixar tudo portanto se vocês tiverem programas pequenos que vocês estão a fazer é raro que uma coisa destas aconteça porque vamos estar a planear como é que as coisas encaixam mas se tiverem a usar código que venha de outras pessoas ou se as coisas começarem a ficar grandes pode ser necessário encaixar as coisas e esta forma é uma maneira prática de fazer isto e pronto aqui tem os resultados de fazer o plot desta função f e o plot desta função g notem que o f e o g agora só vão receber aqui os valores de x quando fizermos o plot mas como cada uma foi criada naquela função polifunk com coeficientes diferentes cada uma tem acesso aos seus coeficientes quando foi criada outra coisa que pode dar jeito no Python principalmente quando os programas começam a ficar mais complexos é vocês criarem os vossos próprios objetos nós temos estado a fazer os programas todos com funções temos estado a usar objetos por exemplo quando usa o split da string e essas coisas assim estamos a usar métodos que fazem parte do objeto mas nós podemos também criar os nossos próprios objetos e uma classe é a fábrica de objetos de um tipo digamos assim como fazemos isso no Python é com esta palavra chave classe temos o nome da classe e depois criamos métodos para a classe podemos também ter atributos da classe mas isso faz um bocadinho de confusão vamos ver aqui neste caso estes vários métodos que vão ser normalmente métodos do objeto portanto será o equivalente ao split da string quando vocês têm uma string e chamam o split por um caráter qualquer o que esse split vai fazer é usar os valores da própria string ao qual ele tem acesso portanto daquele objeto e partir pela substring que especificam por isso a maneira como o Python faz isto é que tem esta receita genérica na classe e todos os métodos dos objetos que vão lidar com a informação que está no objeto recebem como primeiro argumento este que normalmente se chama self que é uma referência ao objeto portanto o split da string é uma função que está definida na classe das strings mas que recebe sempre como primeiro argumento implicitamente aquela string em particular onde vai ser aplicada que é este self que aparece aqui outra coisa importante portanto lembrem-se que sempre que estão a fazer estes métodos de um objeto convém manter lá ter como primeiro argumento esta referência ao próprio objeto há alguns casos que são exceção em que vocês podem ter métodos que não precisam de nenhuma informação acerca do objeto são coisas genéricas mas aí provavelmente vão ter um aviso lá no spider se falta o self ou assim nós não vamos falar nesses a ideia é que todos estes métodos têm acesso aos dados que estão no objeto e nós podemos usar isto como uma forma prática de estruturar o código que fizemos para manipular o objeto além disso há uns métodos especiais que são estes que começam com dois underscords e acabam com dois underscords que são usados pelo interpretador em certas ocasiões por exemplo este o init é usado quando o objeto é criado portanto quando nós criamos um novo objeto é chamado este init e faz o que é que seja que está aqui então o que vamos fazer aqui neste init o init vai receber uma referência ao objeto recém criado e outros argumentos que nós queiramos portanto temos aqui este parâmetro value que vai receber outro argumento e nós vamos criar um atributo value no nosso objeto que vai ter este valor é a única coisa que este está a fazer o que é que isto faz na prática se eu quiser criar um objeto desta classe eu chamo a classe isto é o construtor do objeto e dou o valor ali para o init notem que o self não aparece aqui o self nunca aparece quando nós estamos a usar os objetos porque é sempre algo que é passado implicitamente pelo interpretador então nós estamos a passar este argumento 34 o que a classe vai fazer é criar um novo objeto desta classe e executar o init com aquele valor 34 então ela vai ficar com um atributo esse objeto novo vai ficar com um atributo value com o valor 34 e se nós fizermos aqui o se nós quisermos saber o valor deste atributo ele será 34 ou então se quisermos chamar esta função nós criamos este método de objeto principal que recebe implicitamente a referência ao objeto ele vai imprimir o meu valor é e qual é o valor que está lá como é que chamamos este método é do nosso objeto exatamente como fazíamos com o split por exemplo do nosso objeto temos ali o ponto para indicar que este método tem seu objeto ou este nome tem seu objeto chamamos o printval com os parênteses para ser executado mas este self não aparece cá de fora porque este self já vem a informação daqui de qual é o objeto que está a chamar então o que é que podemos fazer com isto criar objetos que têm os seus próprios métodos para lidar com os dados que estão lá e encapsular as coisas que são todas estas funções que logicamente servem para um certo tipo de dados encapsulá-las naquele objeto vou dar aqui um exemplo um pouquinho mais concreto vamos criar um objeto para representar frações então temos o numerador e o denominador são os dois elementos da fração portanto quando inicializamos vamos receber um numerador e um denominador se não recebermos vamos assumir que é a fração zero sobre um portanto é o zero mas se recebermos estes valores vamos criar uma fração com aquele numerador e denominador além disso vamos ter também aqui um método para simplificar a fração simplificar é encontrar o máximo divisor comum entre os dois dividir ambos o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum e ficar com a fração simplificada por exemplo quatro oitavos passa a um meio etc o que fazemos é aqui este algoritmo é para encontrar o máximo divisor comum portanto começamos com o denominador e o numerador e enquanto este B não for zero vamos pôr no A vamos copiar o B para o A e para o B o resto da diferença entre o A e o B enfim não vou perder muito tempo com este algoritmo mas isto é uma forma prática de encontrar o máximo denominador comum quando fazemos isto vamos ter aqui no A o máximo divisor comum e vamos dividir ambos pelo A e guardar a nova fração então podemos experimentar isto vamos criar uma fração que é 5 25 avos e depois chamamos o Simplify da fração e agora pedimos o que é que está no numerador é 1 e no denominador é 5 desta maneira nós em vez de estarmos a criar uma função para simplificar que recebe a fração e devolve outra nós criamos um método do objeto que altera os valores no objeto e não precisamos de estar a tirar lá os dados ou a criar uma cópia ou algo assim desse jeito portanto no fundo o efeito é o mesmo podíamos ter criado isto de uma função mas para a organização de código e depois para simplificar a forma como utilizamos é bastante melhor mas podemos fazer mais do que isto por exemplo quando vocês fazem print de uma variável qualquer o Python vai tentar chamar um método especial que é este string que tem dois underscores e dois underscores aqui para fazer a representação em texto do que é este objeto então nós podemos criar esta representação da nossa fração em que temos o numerador depois uma barra e o denominador o nosso objeto quando é impresso quando é chamado pelo print representa-se assim visualmente e agora podemos criar esta função 525 avos e quando fazemos o print da nossa fração vai aparecer 5 barra 25 e se fizermos agora o simplify fica um quinto aqui podemos também aproveitar estes métodos especiais o add mule etc que são aqueles que o Python que o interpretador vai chamar nos objetos quando tem de fazer operações algébricas por exemplo este add é chamado quando tem de somar dois objetos deste tipo então o que vai chamar aqui é é o próprio objeto que está a ser somado e o outro que está a ser somado com este claro que isto se fosse para fazer mais a série tínhamos de verificar o tipo do outro objeto para ver se conseguíamos somar ou não dar algum erro etc mas ignorando esta parte o que vamos fazer é vamos somar estas duas frações e o resultado será outra fração portanto vamos criar uma nova fração em que temos no numerador vamos pôr o produto do numerador de um com o denominador do outro mais o produto do numerador do outro e o denominador deste e como denominador vamos pôr o produto dos dois denominadores portanto estamos a converter tudo para a mesma base para o mesmo denominador e somar os numeradores depois de fazer isto podemos simplificar porque agora podemos ter eles podem ser um múltiplo do outro e então simplificamos a fração e devolvemos o resultado portanto isto será a operação para somar duas frações uma vez definido isto neste método com os dois underscore add dois underscore nós podemos usar o mais para somar as nossas frações nós podemos ter ali por exemplo 525 avos 3 quintos e fazer a soma das duas frações e aí podemos fazer o print e ele representa mesmo a representação que nós tínhamos antes a mesma coisa para o produto podemos fazer também fazemos o produto simplificamos temos o resultado e assim portanto qual é a vantagem disto se vocês se vocês têm de fazer uma coisa que seja um pouco mais complexa convém dividir o código em camadas que sejam principalmente orientadas pela forma como vocês têm os dados representados e as operações organizadas em cada uma das camadas mas que depois para a camada seguinte seja mais transparente por exemplo vocês têm de ler ficheiros de várias fontes e organizar tudo uma boa maneira de fazer isso é leem os vossos dados todos organizam tudo numa tabela e o resto do programa vai olhar para esta tabela porque agora se os ficheiros mudam assim só têm de alterar a parte que carrega os dados tudo o resto continua igual este mecanismo de criarem objetos é uma forma bastante prática de criar estes níveis de abstração porque se agora todos estes detalhes de como se faz as contas com as frações e assim estão lá expandidos dentro da fração no resto do programa nós não devemos nos preocupar com isso notem que isso é o que acontece quando vocês usam por exemplo as matrizes do NumPy não se estão a preocupar em fazer os ciclos para fazer as somas ou encontrar o maior ou ordenar ou coisas assim porque já está tudo implementado nos objetos portanto se for um programa um pouco mais complexo isto é bastante útil para ajudar a separar os vários níveis de abstração e facilitar a que em cada nível estejam a focar só os problemas que precisam desenvolver aquele nível porque os que estão mais abaixo já está tudo desenvolvido e já não têm de se preocupar com eles portanto basicamente como a classe que gera que produz estes objetos vai criar objetos que contém tanto os dados como o código isto facilita empacotar digamos assim naquele nível tudo o que for relativo àqueles objetos àqueles tipos de dados e assim separar abstrair disso quando nós vamos para o nível diferente e então quando estamos a lidar com estes dados já não nos precisamos preocupar com aqueles detalhes menores por exemplo quando vocês têm o data frame e querem fazer um resumo das estatísticas do que é que está na tabela ou querem fazer um plot das colunas da tabela ou sim aqueles data frames do pandas dão-vos esses métodos já feitos que torna bastante mais prático depois usar essas funções resumindo muitas coisas que nós vimos aqui especialmente se estiverem a encontrá-las pela primeira vez parecem um bocado complicadas mas depois isto é uma questão de ir praticar não quer dizer que vocês fiquem a saber tudo o que cobrimos aqui mas se vocês usarem regularmente isto para aqueles problemas que estão a resolver pelo menos aquele conjunto de ferramentas que usam mais vezes começa-se a tornar bastante mais fácil de usar portanto aqui apesar disto poder assustar um pouco de início é algo que compensa bastante porque se investirem um bocado de tempo e começar a ser mais fácil de usar estas coisas começam a fazer mais coisas com isto e acabam por poupar bastante tempo nas vossas tarefas de conseguir ir automatizando e usando programação porque a ideia básica é que com programação vocês só fazem as coisas uma vez a partir daí é sempre o computador que vai passar a fazê-las portanto todas as coisas que tiverem de fazer várias vezes pode compensar fazer uma vez dá um pouco mais trabalho mas fazer o programa e a partir daí já não têm de se preocupar em estar a repetir esta tarefa aqui estas três semanas obviamente não dá para aprender a programar do zero em três semanas mas a ideia é vocês terem uma noção básica do que é que podem fazer e terem o empurrão inicial para começar a aprender isso portanto aqui para a frente pelo menos até janeiro terão os que estão a fazer o trabalho final vão fazendo o trabalho final se precisarem de ajuda mandem-me um e-mail notem que não é aquele e-mail das entregas aquele de práticas ITE esse é só para processamento automático não vale a pena tentar contactar-me aí porque aí eu recebo centenas de e-mails dos trabalhos das disciplinas e assim portanto é mesmo aquele de onde eu vos mandei o e-mail inicial mas se tiverem dúvidas digam e mesmo depois mais tarde se precisarem de ajuda pode ajudar a ver Obrigado.